Cachorro é demais, né? E por falar em cachorro, um vira-latas viveu uma aventura incrível no Paraná. Ele ficou com sono, queria tirar uma soneca, sabe o que ele fez, Paulo? Entrou embaixo de um carro, subiu num cantinho da suspensão, bem perto do motor. Estava tudo ótimo, tudo muito bem, até a hora em que o dono do carro saiu às pressas para uma longa viagem. Por essa, Augusto não esperava. Ele é funcionário da prefeitura de Guarapuava, no interior do Paraná. E por causa do trabalho, todo mês viaja quase 300 quilômetros de carro até Curitiba. Na última viagem, ele foi surpreendido por um carona diferente. Sem que Augusto soubesse, o filhote de cachorro viajou com ele, no carro, durante quase três horas. Todo mundo pensava que eu era dono do cachorro, né, cara? E eu, na realidade, não tenho nenhum cachorro. O motorista só soube da presença do estranho passageiro quando chegou nesta oficina em Curitiba, onde deixaria o carro para revisão. O mecânico Moreira foi quem achou o bichinho. Ninguém sabe o que fez o cachorrinho ir parar, debaixo do carro. Durante toda a viagem, o animal lutou para não cair na estrada com o carro em movimento. Quando eu levantei o carro, que eu olhei, o cachorro estava preso aqui, ó, nesse pequeno espaço. Estava com isso aqui, estava dentro da boca dele. E as patinhas aqui em cima do eixo da bucinética, né, estava pegando bem na barriga dele. Ele estava, metade dele, caída para trás. Aí até para tirar ele foi difícil, sabe? Pensei que tivesse que desmontar a suspensão. Mecânico há 22 anos, Moreira nunca viu nada parecido. Olha, eu vejo, às vezes acontece, vê passarinho. Passarinho, às vezes eu atropelo pedaços, assim, de coisas, assim, de pelo, de cachorro, de animais, né? Mas, assim, preso, assim, nunca. E vivo, então? Vivo, jamais. Imediatamente, o pequeno animal se transformou no centro das atenções. O bichinho recebeu cuidados especiais e muito carinho. Levou uma grande sorte, né? Viajar de tão longe assim, não ter caído no chão, né? Não ter morrido, né? O cachorrinho deve ter, no máximo, três meses de idade. Ele recebeu o nome de Fox. Depois da surpresa, o pequeno animal foi levado para o veterinário. Tudo beleza. A veterinária Jaqueline também examinou o cãozinho. Explica como ele pode ter sobrevivido a uma viagem tão desgastante. Para ele se defender, ele contraiu, teve uma contratura muscular bastante grande. Por isso que ele chegou aqui, ele quase estava desmaiando, porque deve ter baixado muita glicemia do corpo dele. Então, a hora que tiraram ele, pensaram que ele estava morto. Porque a glicose deve ter baixado por tanto esforço muscular que ele fez para tentar ficar preso no carro. Para tentar ficar vivo, né? Permanecer vivo. E conseguiu. Conseguiu, com certeza. Esse pequenininho aqui é um vitorioso. Fox está praticamente recuperado dos ferimentos. Recebe apenas tratamento contra vermes e também contra sarna. comum em filhotes e animais que vivem abandonados nas ruas. Hoje, Fox está assim, um pouquinho maior, mais gordinho, mas ele ficou traumatizado. Para trazê-lo até a oficina foi difícil, porque ele não pode nem ver, nem ouvir barulho de carro. Ele ouve o barulho de um carro e logo foge assustado. Aos poucos, reconhece o terreno. E faz questão de marcar o território. Mas parece que a arriscada viagem valeu a pena. Em Curitiba, ele ganhou uma vida nova, um nome, amigos fiéis e até um dono. Isso mesmo. Agora, Fox tem endereço fixo e um melhor amigo. O Emerson, que trabalha na oficina, não resistiu à carinha do Fox. Mas tem um monte de gente que quer ele por aí, né? Agora tem que ficar bem esperto com o cachorro, né? Senão o pessoal vai levar água. O pessoal estava comentando e falou assim, agora vai aparecer o dono do cachorro, vai querer pedir o cachorro de volta. Falei, não, agora não leva mais.